E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Lendo com Gustavo. Hoje estamos aqui na cidade de Marechal Deodoro, na casa dele, na casa onde nasceu ele. E ele também foi o primeiro presidente da república do Brasil, proclamada em 15 de novembro de 1889. Certo? Aqui está o busto dele. E eu vim compartilhar aqui um pouco do meu dia a dia. Meus vídeos de vídeo extra também foi da minha viagem. Então, tchau até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e darem likes nos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo.